Foi uma noite de muito glamour. Mais de três horas de show, desfiles em vestido de gala e biquíni. A segunda edição do Miss Transsex 2013, concurso de transexuais e travestis, realizado no Rio de Janeiro, elegeu a mais bela transexual do Brasil. A vencedora representante de São Paulo, Raika Ferraz, de 21 anos, vai representar o país no Miss Rainha Internacional em 2014, na Tailândia. O que importa é tu estar feliz como tu é, entendeu? Se tu é assim, uma transex, mas não operada, e tu gosta de ser assim, é o que importa. E é aquela coisa que importa o respeito das pessoas, né? Raika ganhou como prêmio uma cirurgia plástica em qualquer parte do corpo, podendo realizar também a mudança de sexo. Mas a Miss Transsex declarou que não vai mudar nada, apenas reduzir algumas medidas e mexer um pouco no nariz. A utilização do elemento beleza é apenas uma estratégia política para a gente chamar a atenção para a necessidade que essa população tem de políticas públicas afirmativas inclusivas, que possam realmente modificar o quadro triste e degradante que ainda vivem travestis e mulheres transexuais na maioria dos países da América do Sul. 28 candidatas entre transexuais e travestis participaram do concurso. As modelos tiveram aulas de postura, ensaios de passarela e os compromissos sociais de uma Miss.